Ex-mulher de Luciano acusa ele e Zezé de serem caloteiros, cadê meu dinheiro? Mais uma polêmica acerca dos cantores Luciano Camargo e Zezé de Camargo. Dessa vez, a confusão não é sobre a relação dos dois cantores, que já foram notícias em diversos sites de entretenimento por conta de alguns contratempos e desentendimentos em cima do palco, bem como nos camarinhos de suas apresentações. Dessa vez, a polêmica toma um novo rumo e vai de encontro com a vida pessoal de Luciano Camargo, mais precisamente sobre a relação com a sua ex-esposa, Cleo Loyola, que tem milhares de seguidores em seu perfil oficial no Instagram. A ex-esposa do famoso resolveu fazer uma postagem bastante polêmica em seu perfil oficial no Instagram. Na publicação, ela fez uma montagem bastante simplória na qual está uma foto dela e dos irmãos cantores, além de escrever a seguinte frase na imagem, Cadê o meu dinheiro? Quando vão resolver me paga quero saber dia da audiência tá chegando. Seus caloteiros? Foi a legenda escolhida por ela para publicar a imagem. A postagem de Cleo Loyola já está dando o que falar com inúmeras reações e comentários de seus seguidores. Confira a publicação logo abaixo. Quando vão resolver me paga quero saber dia da audiência tá chegando seus caloteiros. A postagem de Cleo Loyola Como era disso esperar, alguns internautas já estão comentando a publicação dela com as mais distintas opiniões. Talvez a vergonha fosse menor, se ao menos escrevesse corretamente, escreveu um seguidor. Amiga não posta assim que podem te processar, escreveu outro internauta. Até o momento nem Luciano Camargo, nem Zezé de Camargo fizeram qualquer pronunciamento a respeito desta polêmica postagem. A assessoria de imprensa do artista também não fez qualquer menção ao fato. A assessoria de imprensa do artista também não fez qualquer menção ao fato. A assessoria de imprensa do artista também não fez qualquer menção ao fato.